Eu vou me arrastando Mas eu chego lá A luta tá travada A cruz está pesada Jesus me ajude a carregar Eu vou me arrastando Caindo e levantando Mas eu chego lá A luta tá travada A cruz está pesada Jesus me ajude a carregar Eu vou pra Jerusalém Eu vou pra Jerusalém Eu vou pra Jerusalém Eu vou pra Jerusalém Eu vou me arrastando Caindo e levantando Mas eu chego lá A luta tá travada A cruz está pesada Jesus me ajude a carregar Eu vou me arrastando Caindo e levantando Mas eu chego lá A luta tá travada A cruz está pesada Jesus me ajude a carregar Eu vou pra Jerusalém Eu vou pra Jerusalém Você vem comigo, meu amado Eu vou pra Jerusalém Eu vou pra Jerusalém Como uma árvore que não dava frutos Assim era eu Sem Deus Como uma terra sem manancial Assim era eu Sem Deus Como uma árvore que não dava frutos Assim era eu Sem Deus Como uma terra sem manancial Assim era eu Sem Deus Agora eu vivo pra glorificar E o seu nome E o seu nome eu quero exaltar O Deus diz aqui Jacó e Abraão Se chamam Jeová Agora eu vivo pra glorificar E o seu nome eu quero exaltar O Deus diz aqui Jacó e Abraão Se chamam Jeová Eu vou me arrastando Caindo e levantando Mas eu chego lá A luta tá travada A cruz está pesada Jesus me ajude a carregar Eu vou me arrastando Caindo e levantando Mas eu chego lá A luta tá travada A cruz está pesada Jesus me ajude a carregar Levanta a voz, meu irmão E dá um glória a Deus Glorifique o nome daquele que vive Daquele que reina para tudo o céu Na palma, meu irmão Na palma Como uma árvore que não dava frutos Assim era eu Sem Deus Como uma terra sem manancial Assim era eu Sem Deus Como uma árvore que não dava frutos Assim era eu Sem Deus Como uma terra sem manancial Assim era eu Sem Deus Agora eu vivo pra glorificar E o seu nome eu quero exaltar O Deus de Zaque, Jacó e Abraão Se chama Jeová Canta comigo, vai! Agora eu vivo pra glorificar E o seu nome eu quero exaltar O Deus de Zaque, Jacó e Abraão Se chama Jeová Eu vou me arrastando Caindo e levantando Mas eu chego lá A luta tá travada A cruz está pesada Jesus me ajude a carregar Eu vou me arrastando Caindo e levantando Mas eu chego lá A luta tá travada A cruz está pesada Jesus me ajude a carregar Eu vou pra Jerusalém Canta comigo, vai! Eu vou pra Jerusalém Eu vou pra Jerusalém Eu vou pra Jerusalém Eu vou me arrastando Caindo e levantando Mas eu chego lá Eu vou pra Jerusalém Legenda Adriana Zanotto